Sabe aquele dia em que você não tem muita coisa para falar? Pois é, esse dia é hoje. E quando você não tem muita coisa para falar, o bom é lembrar de filmes, músicas, espetáculos. Mas também isso está difícil, porque convenhamos, o mundo do espetáculo está cada vez mais parecido com o mundo real, que por sua vez está mais parecido com o mundo fictício. Que coisa doida. Mas é assim mesmo. Hoje, como é um dia vazio, para este que vos fala, lembrei-me de uma série muito boa, produzida na Polônia, com a HBO Europeia. Uma série polonesa de altíssima qualidade. Antes de falar da série, propriamente, quero lembrar que é uma série que traz imagens fantásticas, uma fotografia maravilhosa, uma qualidade de imagens, de cenas, atores excelentes, e, evidentemente, o problema atual europeu. O nome da série é A Fronteira, ou, em polonês, certamente não é essa a pronúncia, mas é Wata-Há. W-A-T-A-H-A. Aqui está, vou mostrar para vocês aqui, essa é o cartaz da série, série produzida pela HBO Europeia na Polônia, uma série totalmente polonesa. Bem, a série mostra um problema fundamental hoje, de quase todos os países europeus, problema de fronteira, tráfico de pessoas. Mas ela vai além disso. Em determinado momento, a série já está no quarto episódio da terceira temporada. Em determinado momento, já na segunda temporada, o espectador se toca que o problema é muito maior do que tráfico de pessoas. Sim, a série mostra esse problema, em primeiro lugar. O tráfico de pessoas como um grande negócio. Um negócio que gera bilhões de euros em receita, bilhões de dólares em receita. E é claro que, na ponta de cima do tráfico de pessoas, estão sempre aqueles mais importantes, aquelas figuras mais notórias da sociedade, os mais ricos, os mais influentes. Leia-se, empresários, industriais e políticos. Esses estão por trás do negócio mais desumano que pode existir, que é o contrabando de pessoas. Pessoas que querem entrar na comunidade europeia, passando da Hungria pela Polônia, até chegarem na França ou qualquer outro país europeu, são comandadas, são traficadas pelos chamados coiotes, os grupos que sabem por onde andar, tentando desviarem-se dos guardas fronteiriços. Esses é que ganham muito. A série mostra o tratamento desumano nessa passagem. Mulheres são estupradas, crianças são mortas, idosos não acompanham a marcha e acabam ficando pelo caminho, como comida para os lobos e assim por diante. O ser humano tratado como o mais desprezível, o a mais desprezível das mercadorias. Mas a série mostra algo além disso. Mostra também que todos os grandes negócios hoje, os mais lucrativos, estão sempre na mão, ou invariavelmente na mão, de máfias, do crime organizado. E este acaba terminando sempre lá, nas altas esferas do poder. Há sempre um poderoso demando por trás de negócios escusos, que por sua vez são os mais lucrativos. Então a série mostra também isso. O contrabando de pessoas, mas o contrabando de drogas, o tráfico de drogas, o tráfico de armas. A série não mostra, por exemplo, o tráfico de órgãos, mas está implícito. Enfim, o mundo cão, o mundo infernal é aquilo que hoje mais rende para os grandes investidores. E por ser o que mais rende para os grandes investidores, é sempre o mercado preferencial. Para que esse mercado preferencial altamente rentável continue existindo, é preciso que as condições que o produza também. E as condições são as políticas internas, as políticas nacionais, sempre em declínio. A crise política. A crise política, a crise econômica, a perspectiva da miséria e a ditadura. Com essa receita, tudo leva à intranquilidade. com a intranquilidade, a busca por novas oportunidades. E daí, bem, aquele que se aventura a buscar uma nova oportunidade em outro país, acabará, de um jeito ou de outro, de um modo ou de outro, na mão de um poderoso diabólico. No final das contas, a série, que é muito simples na sua história, acaba mostrando em grande perspectiva o quanto é e está infernal o nosso mundo. E aí é preciso perguntar-se, bom, se toda essa estrutura está assim, sobre a desgraça humana, o que fazer? Se tudo termina no vértice de uma pirâmide composta de pessoas altamente poderosas que deveriam estar aqui para auxiliar os mais fracos, o que fazer? Chegamos já no fundo do poço? É bem provável, sim. É bem provável que tudo já esteja praticamente perdido. É muito provável que não haja mais volta para a humanidade. A humanidade chegou, sim, meus amigos, numa crise provavelmente insuperável. As coisas se configuraram de tal modo que não há mais como salvar a humanidade a menos que Jesus Cristo retorne para a história. Porque ser humano algum é capaz de lutar contra este sistema diabólico que impera hoje no mundo. Nem mesmo um governante poderoso como Donald Trump é capaz. Que dirá aqui, por exemplo, o nosso Jair Bolsonaro. Tem certos problemas que os governantes saem lucrando em não conhecer. Porque quando se pensa que um presidente hoje tem algum poder, meus amigos, o poder de um presidente hoje até mesmo de um Donald Trump é praticamente ínfimo diante de um grupo invisível que controla tudo. Este é infinitamente mais poderoso. Se é organizado, não sabemos. se reúnem-se para discutir os destinos da humanidade, não sabemos. Mas sabemos que existe e está em plena e total atividade, funcionando como um relógio suíço. E aí, o que fazer desanimar? desanimar? Bem, a série também mostra um pouco do lado positivo dessa história. O mocinho, o protagonista da história, tem também a sua grande cota, a sua dose de perseguição, acaba refugiando-se no mato, na neve, como um ermitão, para tentar, de algum modo, solucionar os seus problemas mais próximos, colaborando com aquilo que ele ainda acredita ser a lei, a ordem e a justiça. E acaba, no plano pessoal, satisfazendo-se. É mais ou menos o que resta para cada um de nós. Nenhum de nós mudará o sistema, muito longe disso. Mas podemos continuar, sim, na nossa, no nosso pequeno, na nossa pequena esfera de influência, tentar mudar alguma coisa. Esse é o nosso dever cristão. Sem a pretensão, evidentemente, de que resolveremos o problema de modo maior, mais amplo. Os poderosos do mundo não serão atingidos por nós. Isso, repito, cabe a Deus. Mas, teremos a sensação, no final de toda essa história, de ter a missão cumprida. É o que nos resta. Sem muita expectativa, mas com a velha e boa e morredora esperança cristã. A série não leva a esse tipo de reflexão diretamente. Mas, indiretamente, é isso, sim. Façamos a nossa parte de formiguinha, independentemente de todo esse poder diabólico que hoje quer dominar tudo e todos. E está dominando. Porque, no final das contas, tudo terminará com um diálogo pessoal do sujeito humano com o seu Deus. E, já que estou falando de Deus, não custa lembrar o sentido, a base da nossa esperança, que está na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. coragem, eu venci o mundo. Porque Jesus diz, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Mas, coragem, eu venci o mundo. Até depois, amigos. do meu nome. Amém.